A inovação, a integração da ciência com a indústria, a direção-geral do João Fernando e o Renato Costa, ambos simbolizam essa integração da ciência com a indústria. Certamente será uma reunião muito boa, muito feita. E quero convidar o Jailson para conversarmos um pouco sobre o documento que a ABC vai apresentar a pedido da sua diretoria aos presidenciados. Também vamos ter, ainda hoje, as seguintes sessões, inovação e energia, inovação nas ciências agrárias, e depois uma apresentação de posters de jovens cientistas da Tuas, que é a Academia de Ciências do Mundo de Desenvolvimento. Uma sede latino-americana está aqui na DC, então é do Ascolar. Eu queria passar a palavra... Cadê o Jailson? Ele foi um redator-chefe. E eu queria citar também que, de fato, esse é um trabalho de dez mãos, se não me quero. Você vai mencionar, eu estou vendo uma deliciosa, com um dos colaboradores, nós tivemos muita conversa antes, mas também, com muita objetividade, fizemos um documento que aparentemente tem recebido, tem tido uma recepção muito boa, recebido a aprovação dos acadêmicos, e se manifestaram até agora, mas é claro que uma carta ainda em aberto para melhoras, essas observações que aperfeiçou ainda mais. Então, Jailson, por favor. Bom dia. Obrigado, vou ficar em pé que eu consigo enxergar todos os colegas. Veja, eu preparei um PowerPoint com algumas linhas bem gerais, alguns highlights do documento, que é um documento praticamente de doze páginas, e que foi elaborado durante um trabalho intenso de cerca de dois meses, com um grupo que inclui o Adalberto Pau, o Elípio, o Evandro Birra, Hernand Jainovic, Jacopales, João Jornada, João Fernando, Luiz Davidotti, Renato Código e Anderleite Souza. Então, esse grupo trabalhou intensamente durante dois meses para chegar ao documento. E o documento enviado está disponível para todos os colegas. E, em linhas gerais, já na apresentação, a Academia Brasileira de Ciências, ela destaca que o desenvolvimento sustentável e socialmente justo do Brasil incorpore decidida e definitivamente ciência, tecnologia e inovação como política de Estado. E essa primeira frase, é o primeiro parágrafo que tem do documento, ele atravessa o documento inteiro com várias ações. Então, coloca a criação de uma legislação para ciência e tecnologia, destaca a tramitação do Congresso Nacional, solicita que isso seja finalizado, como também o regime diferenciado de contras que parte do executivo. Então, esse é o segundo momento que a legislação, na realidade, ela mais atrapalha do que ajuda. E esse é o segundo ponto que o documento aborda. E, na sequência, o percentual de financiamento é a ciência, tecnologia e inovação. E a proposta é que ele atinja 2% da arrecadação e que metade desse investimento seja do setor empresarial. Então, é uma proposta que sugere que sejam dobrados os investimentos de CIT e que metade desses investimentos vejam dentro do setor empresarial. Destaca projetos que são considerados mobilizadores. Então, ele ressalta que todo o avanço é preciso que seja feito calcato na continuidade e potencialização desses projetos. Os INCTs, o Edital Universal, o Proinfra, a Amazônia, Sirius e Reator Multipropósito, Programa Espacial Brasileiro, a Amazônia Azul, e a Jovem Embrapa que está surgindo com a importante missão de articular o setor industrial com o setor acadêmico. Então, todos esses programas são destacados no documento, como programas prioritários, especialmente pela capilaridade temática, capilaridade regional e abrangência do sistema como um todo, o seu conjunto. E, daí em diante, o documento se foca em quatro eixos. O primeiro dos eixos é que o Brasil precisa de uma revolução na educação. E esse eixo destaca que essa revolução deve ir desde a pré-infância, na realidade, até a formação na pós-graduação, destacando também a importância da parte do ensino técnico e da capacitação técnica. Então, o documento é uma parte bastante extensa. destaca fortemente a valorização e a qualificação do professor da educação básica, porque essa revolução precisa começar no início do tubo e não no fim do tubo, o processo de capacitação dos professores, um documento da academia que mostra que ela precisa iniciar já na pré-infância, a formação de técnicos de nível médio, a capacitação de recursos humanos em todos os setores, inclusive sugerindo que as universidades podem ter missões além do caráter cartorial que ela faz hoje. E o último item de sugestões, é claro, eu estou colocando só highlights para que vocês tenham uma ideia do conjunto do documento, e o último item diz que o Brasil precisa de algumas universidades públicas de pesquisa que possam servir como referência do sistema. e nesse item é destacado que essas universidades vão precisar de um financiamento diferenciado, uma avaliação diferenciada e uma gestão diferenciada, inclusive em relação à escolha de dirigentes, que é citado textualmente que eles devem ser feitos por comitês de busca e não processos eleitorais como ocorre no momento. O segundo eixo é o setor industrial e a agregação de valor à produção da exportação. Então o Brasil, conhecidamente, exporta commodities, exporta produtos de baixo valor agregado. As empresas brasileiras de alta tecnologia praticamente não existem hoje no mercado. E todo o documento mostra a necessidade de formação de recursos humanos, de interação com o setor acadêmico, com o setor empresarial e de um financiamento que estimula inclusive as próprias indústrias a participarem desse financiamento, buscando ideias inovadoras. Então nessa linha é discutida a transição de uma economia que contemple o valor agregado com uma produção de bens. O poder de compra do Estado é ressaltado que ele precisa ser usado para fortalecer e estimular esse setor. Os fundos setoriais, a necessidade de ampliação e de colocação em pleno vapor dessa nova forma de investimento. é um aspecto que a academia acha extremamente relevante nesse momento, que é a doação de empresas para ciência, tecnologia e inovação. Nós temos legislação que estimula na área cultural, mas não para a CIT, e nesse ponto a academia tem estimulado fortemente que isso seja considerado, bem como a legislação da propriedade intelectual. Ela precisa ser trazida tanto em forma de legislação como em forma de agilidade para esse século XXI. O terceiro eixo que a academia destaca é a bioeconomia e a conservação e uso sustentável dos biomas nacionais. Então, é extremamente importante o uso sustentável desses biomas. A academia detalha alguns aspectos em relação ao mar territorial, à Amazônia, mas não deixa de destacar que existem, além da Amazônia e o mar territorial, nós temos a Mata Atlântica, o Pantanal, os Pampos, a Caatinga, o Cerrado Brasileiro, e que esses biomas precisam ser, além de um bom diagnóstico sobre esses biomas, uma forma de uso sustentável e não só a simples proteção. Destaca o tipo de investimento que precisa ser feito em relação a essa bioeconomia, os processos de regulamentação que facilitem a transição de bioinvenções do laboratório de pesquisa para o mercado, e as oportunidades de desenvolvimento de parcerias público-privadas nessas colaborações visando a bioeconomia e as biomas. E o quarto e último eixo, mas não menos importante, é o Brasil na fronteira da produção do conhecimento. Então mostra que o Brasil precisa assumir um protagonismo internacional nessa produção do conhecimento, ou seja, e é preciso promover um avanço acelerado na ciência brasileira. É óbvio que o documento registra os avanços que ocorreram nos últimos anos e o que ele propõe é uma aceleração, ou seja, expansão quantitativa com qualidade. É o caminho para o fortalecimento do patrimônio científico e cultural. Na linha de sugestões que são feitas em vários momentos é destacado o papel dos institutos de pesquisa, do governo federal, que eles precisam ser fortalecidos e também ampliados. Formas inovadoras de apoio à ciência e tecnologia, como os institutos nacionais e os CEPIDS, que são os sistemas que têm se revelado bastante robustos e que precisam ser fortalecidos e ampliados. E mecanismo de estímulo para a absorção de novos doutores, que estão sendo titulados no Brasil e no exterior. Essa absorção de novos doutores é destacada em vários momentos do documento e isso precisa ser feito levando em conta as carências regionais e as potencialidades e características de cada uma dessas regiões. Finalmente, que os investimentos em infraestrutura precisam ser substanciamente ampliados com a expansão qualificada do sistema universitário e é detalhado alguns dos sistemas que colocam a extensão e fecha com um amplo programa de longa duração de brain gain que estimule a vinda de cientistas de outros países para o Brasil inclusive vai ao ponto de sugerir que possam ser feitos concursos em língua inglesa que tenham uma forma diferenciada de contratação dessas pessoas que permitam a sua fixação no país. Finalmente, em suas considerações finais a academia destaca que o sistema educacional brasileiro desde a educação básica até a universidade pode ganhar celeridade e qualidade internacional e esse é o ponto e que o Brasil precisa com urgência de marcos regulatórios que estimulem ações inovadoras e que as inibam e que não as inibam como ocorre com os instrumentos hoje utilizados. Então, o professor Jacó enviou o documento a semana passada para todos os acadêmicos que vocês devem ter recebidos. Vários colegas já se manifestaram por meio para o presidente com sugestões que nós vamos considerar depois dessa sessão e a ideia do presidente é discutir o documento dessa sessão e coletar novas sugestões. Presidente. Obrigado. 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 O Pedro Santiago não é parado. Uma informação que nós recebemos, colocando a parte do documento que se diz que 53% é do... que os governos federal, estadual e municipal comprometem 53% do PIB com as despesas públicas. A informação que nós recebemos é que isso pode estar em torno de 40%. Agora, são informações que realmente nós vamos precisar checar em algum momento, porque há quem divulgue que 40% do PIB é gastado no serviço da dívida. Então, no fundo, essas informações nós vamos reorganizar em relação a esses 53%, os 40% e ver com que número se chega. Uma outra sugestão já foi incorporada aqui, que tinha fundações de apoio à pesquisa, já está escrito o amparo à pesquisa. Eu acho que o Evaldo, você fez uma ou outra sugestão, se você quiser comentar, por favor. Que diz respeito aos estudantes, se não me engano. Claro. O documento, ele está bastante direcionado para essa questão dos recursos, né? A questão do fluxo de recursos que a gente está sentindo aí hoje. E ele fala muito na questão também das empresas, né? Ele trata bastante dessa relação com a empresa. Eu levantei apenas que eu senti fome na questão de programas federais, estaduais, direcionados para essa juventude nossa na pós-graduação. Nós temos tido uma experiência muito exitosa em prover mecanismos para a participação desses doutorandos na iniciativa privada. Não apenas bolsa, mas criar realmente mecanismos que possam efetivamente transformar essa cultura nossa de apenas buscar emprego e de apenas produzir feitas, né? Trabalhos que possam, teses, né? Então, está essa dimensão do empreendedorismo de base tecnológica. Eu acho que isso poderia enriquecer o documento. Eu acho que sim. Eu gostei da ideia. Inclusive, você apresentou um pequeno texto. Isso. Então, nós vamos, se todos se vieram de acordo, nós vamos adicionar esse ponto e contar com a sua experiência. Obrigado. O Evaldo, você ainda é secretário de C&T de Minas Gerais? Não, agora eu estou como diretor de Ciência, Tecnologia e Inovação, antigo diretor científico da FAPENIG. Eu estou lá agora com o Mário Léo. É dentro da Academia também. Bom, eu me lembro desses dois pontos, não estou me lembrando de outros. Vocês querem levantar alguma... Não sei se deram a oportunidade de ler com cuidado do documento. O Hugo, vamos lá. Tem um ponto importante no texto que fala sobre o percentual do PIB que deve ser aplicado em Ciência e Tecnologia. Eu tenho uma preocupação em relação à redação desse parágrafo, que está, se eu não me engano, na segunda ou na terceira página. Ele termina assim. Somente através de um procedimento análogo na esfera federal, quer dizer, ele menciona que alguns estados já gastam entre 1% e 2% do PIB com Ciência e Tecnologia. E diz que somente através de um procedimento análogo na esfera federal será possível atingir 2% do PIB de investimento em pesquisa, como ocorre em países desenvolvidos, sendo que os dispêndios no setor empresarial deverão atingir cerca de 1,1% do PIB. Eu tenho essa preocupação com os dispêndios no setor empresarial. Eu acho que a gente deve insistir que a gente tem que avançar com um modelo em que o setor empresarial contribua com essa quantidade. Talvez seja melhor dispêndios do setor empresarial do que no setor empresarial. Porque se 1,1% for no setor empresarial, sobram só 0,9% do PIB para as instituições acadêmicas. E mais do que isso, você pode interpretar esse texto como que o governo vai dispender uma parte grande desse 1,1% no setor empresarial privado. O que eu acho equivocado. A gente tem que garantir que a inovação no setor empresarial privado seja financiada com recursos privados. Os recursos públicos ajudem a desenvolver empresas públicas baseadas em Ciência e Tecnologia que, está claro o ponto, quer dizer, no setor empresarial, é preocupante. Primeiro que reduz para 0,9%. Está claro, está claro. Está bom. Então eu vou passar a palavra. Eu tenho outra para eu... Espera aí, não precisa continuar. Nós entendemos já, concordamos. Acabou. Agora, é simples. A gente vai esclarecer melhor isso que você está falando, que a intenção é essa. E quando a gente menciona o sistema Embrap, é um sistema onde o governo põe um, as empresas põem dois, ou no mínimo mais um. Então é um sistema de alavancagem. Então nós vamos colocar de uma maneira genérica um ajuste no texto, para que isso fique mais evidente. E essa referência à alavancagem da forma que você propôs. Está bom? Está bem. Pode ser? Está bem. Não, está ótimo. Tem só outro ponto que eu tenho dúvidas. Eu acho que esse modelo... Eu... Eu... Eu tento a ser crítico a essa proposta de que as instituições públicas, modelos de ciência e tecnologia, e que os dirigentes sejam escolhidos tipicamente por comitês de busca, assim, a participação da comunidade. Eu acho importante que, em particular, os pesquisadores, os professores, participem ativamente do processo de escolha dos dirigentes, principalmente nas instituições mais destacadas. Então eu sou crítica a essa proposta de substituição de qualquer processo eleitoral para um comitê de busca. Acho que tem que ter critérios acadêmicos rígidos para escolher os possíveis candidatos, mas tem que ter um processo democrático para garantir a participação da comunidade acadêmica toda, em particular daquela instituição, com a gestão. A comunidade acadêmica é tão crítica em relação a essa proposta. Não, obrigado, eu vou... Vamos considerar o seu ponto, mas ele é delicado. É delicado. Por outro lado, nós acreditamos, eu acho que a opinião da academia, não sei que a gente se surpreenda, que o processo atual não é bom. Politizou demais, isso é uma escolha de qualidade, então tem que procurar outros mecanismos. Não quer dizer que o comitê de busca, isso precisa ser formulado de maneira adequada, conforme você disse, ela tem que levar em conta a opinião de pessoas da universidade, de professores, de pesquisadores, qualificados, sem dúvida nenhuma. Então, é uma arte colocar isso da maneira adequada aqui e tal. Contamos com a colaboração de vocês. Só uma pequena intervenção nesse ponto também, pelo seguinte, já existem instituições no Brasil que têm utilizado o mecanismo de comitê de busca. Como comparamos o desempenho relativo disso em relação às instituições, principalmente universitárias, que têm esse sistema eleitoral? Uma comparação disso mesmo que não apareça no documento é importante, pelo menos uma menção, se a gente tem uma ideia clara de como está se passando o processo. Então, estamos aguardando sugestões de vocês. Alguém mais? Apesar de não ter tido oportunidade de ler o documento, eu tenho uma curiosidade sobre o conteúdo dele. O documento analisa, de alguma forma, os projetos transversais de educação... Eu pediria perdão. Se você dissesse o nome, cada um deles, anteriormente, eu já devia ter pedido, fica melhor, né? Meu nome é Márcia Barbosa. Então, como eu estava falando, eu tenho a curiosidade de saber se documento analisa, de alguma forma, os projetos transversais, como, por exemplo, o ENEM-SISU, que tem um impacto fundamental sobre a universidade brasileira. À medida que todas elas dão, aos poucos, a aderir ao projeto, e ele é um projeto que, ao mesmo tempo que ele é régua, medindo que sai do nosso ensino médio, ele vai se tornar um balizador do ensino médio, e, quando ele se tornar único, se nós tivermos uma régua ruim, nós vamos estar medindo equivocadamente o nosso ensino. Eu penso que esse é um processo que tem que ser analisado e enfocado de alguma forma. eu também espero. É por isso que nós estamos fazendo esse esforço. É difícil prever a reação dos presidenciários. Mas, certamente, nós acreditamos que vai ter impacto, sim. Nós temos ainda que a luta, pedir entrevista a eles, audiências. Não é um processo simples. No passado, a experiência foi, em alguns casos, muito bem, aceita. Não quer dizer que os itens foram todos implementados, mas, e teve candidato que nem nos recebeu. Isso é parte da... Se eu entendia o seu ponto, isso aí é parte da nossa luta, não é? Para que, isenta, que não fale em partidos, não fale em devolver, para que as coisas melhorem de uma maneira mais consistente. Nós não estamos bem, em relação ao que poderíamos estar. Então, é um momento de deixar isso muito claro. Nós precisamos melhorar, podemos melhorar. Precisamos ser mais abertos às experiências externas. É tudo isso que está em jogo. Muitas vezes, se diz, o Brasil precisa se contratar todos os seus precipitadores de forma justa. Eu confondo plenamente com isso. Só que, também devemos ser competitivos, em relação ao exterior. Quando se fala aqui, no Plen Game, se não formos competitivos, procurarmos oferecer condições comparáveis aos melhores centros, nós vamos ficar sempre, sempre para trás. Então, aqui não tem ideologia, tem realismo, em certos pontos, que nós precisamos superar. Então, nós vamos na luta, sim, Márcio. Vamos ajudar. Eu sei que você é boa nesse aspecto de luta, e contamos com você. Mais perguntas, propostas, correções, Mesa está aberta. Deixa eu aproveitar, olha. Vocês vão ficar a parte de todos os passos que nós demos. Todos. Quem nos acordeu, quem não acordeu, nós não temos partido, não temos proposta, candidatos, mas todo encaminhamento será absolutamente transparente. E, se algum candidato que acusar, vocês vão saber também. Comentários? Bom, de modo geral, vocês estão felizes com o documento ou ainda não leram? Bom, eu sou sempre otimista. Eu achei que, acertando o passo aí é um documento forte, tenso, mas aderto. Dom Fernando, um dos colaboradores. Só um comentário sobre o documento. Eu acho que uma grande novidade, novidade que é o... é o fato de ele ter um indicador muito claro de investimento em ciência e tecnologia e ter esse 1%. 1% não saiu do nada, 1% saiu das FAPs, na verdade. E as FAPs que assumiram 1% da arrecadação como meta de investimento alavancaram. A essência desse número é que, num país onde você tem um custo governamental muito alto, a expectativa é de que a alavancagem governamental para investimento de P&D na indústria seja mais agressiva. Se governos do Brasil, federal, estadual, municipais, todos juntos tomam uma fração considerável do PIB, cerca de 42, 45% do PIB, espera-se que a participação do governo seja intensa nesse ponto. Então, acho que a primeira carta trata de um número concreto. Sempre falamos mais investimento em ciência, dessa vez, falamos de um número. Mas, eu queria sugerir, professor Jacó, que a gente deixasse mais um pequeno prazo para receber outras contribuições e o comitê depois, no final, até dia 9, e o comitê no final, então, considera as últimas contribuições. E se o professor Jacó permitir, porque agora o nosso próximo etapa, um intervalo e depois a sessão sobre energia, petróleo e gás, nós estamos já com os nossos palestrantes aqui na sala. Eu só queria dar alguns informes sobre essa reunião. Essa reunião tem um formato um pouco diferente. Metade de todas as apresentações são de empresa e metade são de indústria. Com exceção de uma sessão que é só a empresa, desculpa, metade empresa, metade governo, metade público, metade universidade, metade pesquisa, ciência, academia. Uma sessão é só a empresa, uma sessão de inovação na indústria para engenharia, coordenada pelo Dr. Pedro Wontzowski e outra sessão é só governo, coordenada pelo professor Álvaro Prata, nosso secretário de tecnologia e inovação que você está aqui. São duas sessões que tratam do nosso sistema e como as indústrias de uma maneira geral em vários segmentos estão olhando para o problema. É um formato diferente que aparentemente chamou muito o interesse. Temos um recorde de inscritos, nós vamos ter que mudar a configuração dessa sala para as próximas sessões. Mas os senhores são muito bem-vindos nessa intensa discussão sobre como a gente integra esses dois mundos aqui no Brasil. acho que tem mais um pedido de palavra antes do intervalo. Rapidinho, na verdade é o seguinte, eu gostei do documento, acho que realmente ele está tocando em pontos importantes e destacando e com propostas na sala, mas eu ainda acho que ele está um pouco extenso para chamar a atenção tanto dos presidenciários quanto da imprensa. Eu acho que a gente precisa ter, e eu não vejo muito como enxugar. Então, talvez tenha um sumário executivo e pontos até de destaque para a imprensa de forma muito clara para que chame a atenção dos pontos em que... Absolutamente perfeito. Bom, é perfeito. Mas vamos fazer isso assim. Tínhamos conversado sobre isso, mas muito por cima, agora vamos levar certo, fazer um sumário. Então, vocês têm até o dia 9 para se manifestarem, por favor, o façam, e se for preciso um pouco mais de tempo, também não é uma sangria desatada. Apenas, quanto mais cedo tivermos o documento, melhor, para que ele seja difundido e tenhamos as audiências com os presidenciáveis de forma, ainda, no momento mais calmo das eleições. Essa é a intenção. Mas não marcamos 9 como pode ser, poderia ser 19, isso depende de vocês. Mas o sumário é ok. Então, encerramos essa sessão por hoje sobre esse documento dos presidenciáveis, por favor, de todos lerem com atenção. Isso aí é a nossa vida. Muito obrigado. Retornamos às 10h30, muito bom. Obrigado. Obrigado.